Oi gente, hoje eu vou trazer a minha sobrinha para falar sobre o produto do ENE. Porque tem muito adolescente que quer usar o ENE, mas como eles brincam muito com cabelo, gostam muito de mudar de cor, então eu gostei não usar o ENE. Porque o ENE, para quem não conhece isso aqui, é uma química que não é compatível com nenhum outro produto. Uma vez que você usar ele, você não vai poder usar uma tinta que leva água oxigenada, você não vai poder usar um outro alisante. Digo por experiência própria, porque uma vez eu estava usando, eu sempre usei meu cabelo vermelho, violine, nunca foi preto totalmente. Aí eu coloquei o ENE. Aí quando foi com uns dois meses, eu abusei do preto e pensei que podia usar outra cor, né? Aí fui botar um vermelho e essa tinta que eu comprei levava água oxigenada. Coloquei no meu cabelo. Não é que eu fiquei careca? Ó, é assim, botei aqui a tinta e o couro cabeludo começou a queimar. Só aqui, ó, nesse lado aqui. Ficou parecendo uma cuia. Começou a queimar meu couro cabeludo e caiu totalmente. Aí, ou seja, você que está pensando em usar o ENE, é uma tinta que não tem, é um produto, ó, que ele alisa e que ele pinta. Aí, ou seja, ele não é compatível. Então você tenha a certeza do que você quer, tá certo? Aí eu vou trazer a minha sobrinha como exemplo, a fibra do cabelo dela e etc. Chega, Eduarda. Vai lá, vou... Vamos fazer um vídeo longo. Acho que... Traz a cadeira pra cá. Porque você tem que ter certeza do que você quer, pra depois você não se arrepender, né? Porque é uma coisa que não tem volta mesmo. Ó, essa aqui é a minha sobrinha. Ó, a fibra do cabelo dela. É um cabelo bom, que não precisa, assim, né, do ENE. Mas a gente sabe, né, que os jovens gostam de brincar com essa coisa do cabelo. Aí eu falo pra ela, né, que o cabelo dela é muito bonito. E, assim, às vezes ela quer diminuir o volume, quer pintar de preto, quer pintar de outra cor. Aí eu falo pra ela, eu digo, ó, tenha certeza se você quer usar só o ENE ou só pintar o cabelo e usar um mortalizante. Porque o ENE, ele não é compatível. E o cabelo dela é muito bonito. E também ela é muito bonita, né? Parece comigo. Ai, papai. Aí eu seja assim, você que é jovem, você que é xerida igual eu, que gosta de brincar com a cor do cabelo. Tenho aqui, ó, tenho quase uns dois anos que eu parei de brincar com o meu cabelo. Eu uso só essa química, porque duas vezes que eu fui inventar de botar um outro produto, foi. Fiquei horrível, foi. Eu fui pra casa da minha irmã, que ela mora lá em Santa Cruz, eu cheguei lá horrível. Mas mesmo assim eu continuo a minha vida normal, né? Porque uma vez que você nasce pra ser bonita, minha filha, mesmo sendo careca, você fica bonita. E eu fiquei com a cuia aqui assim, ó. Só aqui na redondeza aqui. E toda vez que eu saía, um restinho de cabelo eu cobria assim, ó. Mas de todo jeito, dava pra anotar. Aí, ou seja, aprendi a lição. Eu não misturo o ENE com nada. Tá certo? Aí eu trouxe ela assim pra mostrar, porque tipo assim, ó. Você que tem essa filha de cabelo. Uma hora você quer ele preto, outra hora você quer ele vermelho. E você que gosta muito de brincar com o cabelo. Eu aconselho não usar o ENE. A não ser que você tenha certeza, tá certo? Pronto, era isso minha diquinha de hoje. Espero que vocês gostem. Beijinho no ombro. Olha minha sobrinha como a bonitinha. Tchau, até mais outros vídeos. E vou gravar mais com ela, tá certo? Pra vocês. Beijos. Tchau.